E aí, galera, tudo bem com vocês? A ideia desse vídeo é falar um pouco de opções táticas que o Adilson Batista pode implementar no Cruzeiro, baseado no que ele vinha fazendo no seu mais recente trabalho pelo Ceará. Coloquei o time do Vozão aqui num 4-2-3-1, porque foi a tática mais utilizada pelo Adilson Batista enquanto técnico do clube cearense, embora ele tenha variado muito de formação durante o ano, e o Adilson tem uma característica interessante, que normalmente ele escala o time dele, considerando muito como joga o adversário. Não é aquele técnico que tem apenas uma formação tática e morre abraçado com ela. Ele chegou a usar três zagueiros em algum momento, em várias situações usou três volantes, conseguiu também alguns bons resultados jogando uma tática mais simples, né, de 4-4-2. Mas uma coisa é fato, né, aquele esquema tático que ele usava no Cruzeiro na primeira passagem, que era muitas vezes uma espécie de losango do meio campo, que tinha, né, um primeiro volante, dois meio campistas centralizados, um meia e dois atacantes, essa tática o Adilson Batista não chegou a utilizar no Ceará. Pelo que eu olhei mais ou menos aqui no América também, ele não vinha adotando isso, e o Adilson parece ser um cara hoje que trabalha mais com a ideia até de um 4-4-2, sendo que muitas vezes o meia por um lado é um volante, né. No caso do Ceará, pra fazer sentido aqui, é claro, o Thiago Galhardo não era volante, mas muitas vezes o Ceará jogava com o Ricardinho e o Fabinho como dupla de volantes, o Felipe pela esquerda, o Chico pela direita, o Galhardo como um meia central e o Bergson na frente. A linha defensiva basicamente era essa, Samuel Xavier, Thiago Alves, aí jogavam outros zagueiros como o Valdo, às vezes o Broque, mas em condições normais Thiago Alves e o Luiz Otávio são os titulares no meio da defesa, João Lucas na lateral esquerda, e os jogadores que eu coloquei aqui são basicamente as peças que o Adilson usava pra fazer mudanças táticas. Então, eventualmente, precisando de um terceiro zagueiro, você pode colocar o Valdo pra jogar junto com esses, Pedro Quem é um volante que ele utilizou muito, né, e é um jogador de confiança do Adilson desde a primeira passagem pelo Cruzeiro. O Leandro Carvalho era um jogador que tinha mais minutos, não teve tanto assim com o Adilson, um jogador que se destacou por aquele gol contra o Corinthians, mas é um meia direito interessante. O Matheus Gonçalves caindo pela esquerda, um jogador que tem drible, que tem habilidade. E o Felipe Cardoso, que é um atacante mais diário, é mais forte fisicamente, não teve tantos minutos assim com o Adilson, como teve, por exemplo, o Bergson e até o Thiago Galhardo como falso 9. Então, com uma base de 11 jogadores com essas características, o Adilson conseguiu variar em diversos momentos a forma como o time jogava. Porque isso aqui é um 4-2-3-1, que pode tranquilamente virar um 4-4-2, né, com o Felipe e o Chico, que são os meias laterais, baixando pra uma segunda linha de meio campo. E aí você pode ter um 4-4-1 com o Galhardo fazendo a ligação pra um atacante de velocidade na frente. Ou você pode jogar com os dois adiantados como atacantes, um mais como um falso 9, que é o Galhardo. Eventualmente podendo até colocar um jogador mais forte também, como o Felipe Cardoso. E uma coisa que o Adilson também gosta de fazer desde os tempos de cruzeiro, é eventualmente utilizar laterais nessa linha de meio campo pelo lado. Quem não lembra, né, de ver o Jonathan jogando como se fosse um camisa 10 do cruzeiro naquela época, quando ele fazia aquela tradicional mexida botando o Eli Carlos em campo. E tem algo que ele fez bastante também, que foi tirar um meia pelo lado, no caso aqui o Chico, poderia ser também o Leandro Carvalho, e inserir mais um meia jogando o Fabinho, que é volante, pra fazer a cobertura pelo lado. E aí o Pedro Ken, por exemplo, sendo mais um volante. Isso dava uma proteção maior pelo lado da equipe, até porque o Samuel Xavier era um lateral que sobe bastante, e a gente pode fazer até um paralelo com o Orejuela. Mas eu diria que os melhores resultados que o Adilson obteve como técnico do Ceará foi jogando basicamente assim, num 4-4-2. E é lógico que as peças que ele tem no cruzeiro são muito diferentes, tanto no que diz respeito a características, quanto a faixa etária. Mas a partir dessa base de time, eu acho que a gente pode pensar um pouco nas opções do Cruzeiro. Essa foi a escalação do Cruzeiro nessa última partida, derrota pro CSA em casa por 1x0. Como o próprio Adilson falou muito na questão de intensidade, eu entendo que alguns jogadores do Cruzeiro vão ter dificuldade pra jogar com ele. Nesse time titular, a gente pode citar basicamente Fred e Thiago Neves. Acho que até existe a hipótese do Adilson querer fazer um esquema que permita ter pelo menos um jogador mais pesado, que não participe tanto da marcação, por exemplo. Mas entendo que faz muito mais sentido usar jogadores que consigam correr na frente. E como ele utilizava muito no Ceará o Galhardo, às vezes como falso 9, eu acho que o Pedro Rocha pode ser um jogador que ele vai pretender usar por aqui. Não seria a minha escolha, eu acho que o Pedro Rocha não joga bem como falso 9, eu prefiro ele pelo lado do campo. Não que ele esteja jogando grandes coisas pelo lado também, mas eu acho que por lá ele entende mais o que ele tá fazendo. Eu preferia jogadores como o Joel, o Sassá, até o Vinícius Popó na frente, porque eles têm um cacuete de atacante maior e um poder de finalização mais assertivo. Pedro Rocha perde muito gol, isso é uma coisa que a gente já tá acostumado a ver. Não imagino que ele vai mexer drasticamente na linha defensiva, o Orejuela deve seguir jogando, até porque vem atuando relativamente bem. O Egídio deve jogar porque o Dodô, mais uma vez, não foi pro campo de treino nesse sábado. Então as opções seriam o Egídio ou o Rafael Santos. Eu iria com o Rafael, mas acho que o Adilson não vai fazer uma mudança tão drástica. No meio campo, o Henrique é homem de confiança do Adilson, era na primeira passagem e certamente continuará sendo. O Ederson acredito que vai continuar jogando, por mais que tenha sofrido aí com uma queda recente de rendimento. E aí eu tenho dúvidas sobre o que o Adilson vai querer nesses meias laterais e nos homens de frente. Imagino que ele vai priorizar jogadores que consigam botar intensidade. Essa foi a palavra que ele utilizou, ainda falou que quer jogar como Premier League. Claro que isso é impossível com apenas três jogos e sem um período adequado para treinamentos. Mas o Cruzeiro tem muitos jogadores jovens que têm uma condição física melhor e que podem sim entrar num esquema mais interessante e mais dinâmico. Aí a gente pode citar o Ezequiel, que é um jogador que pode ser que tenha mais oportunidades no time. Eu acho que ele tecnicamente é muito frágil. Entendo que existam opções melhores. Mas o próprio Pedro Rocha pode jogar na frente, pode jogar pelo lado. Não vai me espantar se ele botar o Jadson para jogar como um meia pelo lado direito aqui, por exemplo. Nós sabemos que é outro jogador que tecnicamente tem suas limitações. Mas não dá para criticar ele por falta de vontade ou por não se esforçar em campo. O próprio Marquinhos Gabriel é um jogador que também não dá para duvidar que o Adilson pode dar uma oportunidade para ele tentando fazer jogar pelo lado esquerdo aqui do campo. E não vai me espantar também se o David voltar a ter uma oportunidade, não necessariamente pelo lado do campo, mas jogando centralizado como um segundo atacante onde o Mano Menezes chegou a testá-lo em alguns jogos ano passado. Aí você me diz, pô Emerson, então a ideia do Cruzeiro para se salvar do rebaixamento é botar um jogador que não faz gol há mais de 40 jogos. Concordo que não faz o menor sentido, mas nós estamos pensando em alternativas táticas, né? E na questão tática, se o Adilson quiser botar um time de mais intensidade, existe uma lógica para fazer uma escalação desse tipo, com o Jadson emulando um papel que o Fabinho fez por muitas vezes no Ceará, como um volante que joga aberto pelo lado para permitir a subida do lateral direito. Na esquerda, um meia que tenha alguma qualidade técnica e seja extremamente irregular, como é o caso até do próprio Felipe Bachola no Ceará também. A questão é que o jogador com maiores características para fazer o papel que o Thiago Galhardo fazia no Ceará não está disponível para jogo, né? Que é o Rodriguinho, que é um meia atacante, esse jogador que chega na área, que volta para ajudar a armar. E o Rodriguinho não está disponível, só volta a jogar no ano que vem. Atletas como o Thiago Neves e o Robinho, que têm qualidade técnica para fazer esse papel, não me parecem muito concentrados em ajudar o clube. Também não sei qual é a capacidade física deles. Nesse sábado, por exemplo, o Thiago Neves não foi a campo. E eu confesso que torço muito para que o Thiago Neves não jogue mais pelo Cruzeiro, não só esse ano, mas que nunca mais vista a camisa do nosso Cruzeiro. Aí você me pergunta, beleza, Emerson, você já falou aí das possibilidades, do que o Adilson pode fazer, mas o que você gostaria de ver o Cruzeiro? Como você armaria o Cruzeiro para esse jogo? Que poderia ter essa defesa mesmo, o Fábio no gol, o Kaká e o Léo aqui na zaga. Eu acho que o Fabrício Bruno e o Léo não fazem muita diferença, porque são jogadores que têm conseguido entregar a mesma coisa. Mas eu confesso que preferia o Fabrício Bruno, porque o Léo é um jogador um pouco mais baixo, o Fabrício Bruno tem mais de 1,90m. E talvez uma bola aérea possa ser decisiva num jogo como esse contra o Vasco. Não apenas uma bola aérea ofensiva, um gol de zagueiro, mas também uma bola aérea na defesa, né? Às vezes você não conseguir cortar uma bola e foi o que aconteceu contra o CSA. O Léo não teve culpa nenhuma na jogada, quem não subiu foi Egide, foi Thiago Neves no lance. Mas só para destacar mesmo que ter um jogador de mais de 1,90m é um risco a mais para o adversário na bola aérea e impõe até um pouco mais de respeito, né? Os caras evitam lançar tanta bola alta. Na esquerda eu não jogaria com o Egide, porque eu acho que ele está muito mal. Se o Dodô tiver condição, seria o Dodô. Se não, o Rafael Santos seria o meu lateral. É uma fogueira, é complicado, mas eu acho que ele é um menino que tem qualidade para jogar aqui. Não é um exímio marcador, precisa melhorar nesse sentido. Mas ele não é pior que o Egide, isso eu tenho certeza absoluta. No meio campo, o Henrique vai continuar jogando, até por tudo que representa, por ser um cara com a história ligada ao Adilson Batista. O Ederson também eu acho que merece voto de confiança. Seria o meu segundo volante, porque é um menino que nos ajudou muito em alguns jogos. Eu não utilizaria o Jadson Oreiudo como meia-direita, apesar dele ser muito voluntarioso. Eu acho que tecnicamente é um jogador que não agrega muito, o passe dele não é bom. Eu tentaria botar agressividade pelos lados. Seria o David o meu meia-direita. Isso porque a gente não tem o Maurício, que está na seleção. Se tivesse o Maurício, seria ele por aqui. Como não temos, eu tentaria jogar com o David. Na esquerda, Marquinhos, Gabriel, eu tenho uma dificuldade em achar uma boa ideia. Até porque o Marquinhos é um jogador que oscila muito, né? Que não consegue manter uma regularidade. Que é uma alternativa que até faz algum sentido, mas eu não utilizaria o Marquinhos. Eu prefiro até ver o Ezequiel jogando por aqui, apesar da limitação que ele tem. Porque vontade esse garoto tem, e certamente o Cruzeiro deve conseguir explorar um pouco mais de espaço jogando contra o Vasco, que não vai se lançar para cima do Cruzeiro, mas não vai jogar recuado dentro de São Januário também. Até porque o estádio vai estar cheio e a torcida quer que o Vasco ganhe e todo mundo quer rebaixar o Cruzeiro. Então eu imagino que vai ter espaço para correr. Você ter Ezequiel e David pelos lados pode fazer sentido. E aqui na frente, apesar de não gostar da ideia do Pedro Rocha como segundo atacante, eu botaria nesse jogo. Meio que por falta de uma opção melhor mesmo, porque eu entendo que o Pedro Rocha é um cara que consegue se movimentar muito bem no campo, voltar para preencher um pouco mais esse meio também. E o jogador que eu utilizaria como dupla de ataque do Pedro Rocha seria o Camarones Joel, porque também tem essa característica de movimentação, volta para ajudar a marcar, não é um camisa 9 paradão, e é um jogador que eu tenho menos restrições que o Sassá. E até marcou um gol muito bonito contra o Bahia, ninguém discute isso, mas eu acho que o Sassá é um cara que perde muitas chances. E pela boa passagem do Joel no futebol português, eu acho que ele mereceria pelo menos uma oportunidade. Na minha visão, esses jogadores mais lentos e pesados não podem ter espaço no time do Cruzeiro nessas três últimas rodadas, em que a gente tem que transpirar mais do que qualquer outra coisa. O Cruzeiro não pode perder na luta para nenhum adversário, tem que morrer em campo para conseguir essas vitórias. Se vai conseguir ou não, eu sinceramente não tenho a menor ideia, mas vamos torcer. Agora a gente joga um campeonato de três partidas contra o Ceará, nenhuma delas é um confronto direto, né? Vale ressaltar que a gente já jogou as duas vezes contra esse adversário. E aí é tentar fazer o nosso papel ganhar os jogos, torcer para que eles percam lá e ver se o milagre acontece. Eu gostaria que vocês também deixassem aí nos comentários como enxergam um possível time do Cruzeiro para esses jogos finais, qual seria a sua escalação ideal, se acha que a vaca já foi para o brejo mesmo. Enfim, temos algumas discussões táticas para fazer. O Adilson Batista fechou o treinamento lá na Toca da Raposa nesse sábado, então a gente ainda não tem uma ideia muito clara de qual vai ser o time do Cruzeiro nesse próximo jogo, mas amanhã, domingão, entra no ar aí o pré-jogo de Vasco e Cruzeiro com todas as informações que a gente tiver do time e já sabendo também se a gente conseguirá ou não sair da zona de rebaixamento com uma vitória, isso porque hoje, né, às 7 horas da noite, o Ceará recebe o Atlético Paranaense lá no Castelão. Ajuda nós, furacão, pelo amor de Deus! O vídeo fica por aqui, se gostou deixa o like, se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para manifestar as suas opiniões e também deixar qual seria o seu time para esse momento do Cruzeiro. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri Tchau, tchau.